Bom dia meus amigos, estamos aqui na comunidade Sobrada Aguardando o MOOC, né? O MOOC não deu certo Estou aqui sem solução, sem saber como que eu vou descarregar Mas o pessoal da comunidade está desenrolando aí Beleza? Academiazinha aqui, ó Não estou fazendo exercício não, viu? Estou sentado aqui O poço fica ali Estamos aqui, a gente vai tirar nem que for nos braços, né? O pessoal disse que tira nem que for com a talha, mas daqui não sai não Mas dá certo, valeu meus amigos Vé aqui, todo poeirado, né? Olá meus amigos Boa tarde, né? Dia 18, 3 e 11 Vamos saindo aqui da comunidade Sobrada Borossuí, né? Descarreguei os postes, dei um trabalho, né? Estava sem MOOC, MOOC não deu certo Conseguiram tratar numa fazenda vizinha A gente já terminou agora à tarde Ó, os postes estão ali, ó Aqui, ó Terminando ali agora pra Uruçuí Descarreguei o restante da Uruçuí, né? Só um tempo de trabalho pra achar Passei de lá da comunidade Aí lá na outra saída Tinha uma casinha lá Aí eu fui e resolvi Dormir por lá, né? Dormi Parei o caminhão lá Perguntei o rapaz onde era A comunidade Ele foi e me falou Que era pra cá, né? Aí eu fui dormir lá Acordei hoje cedo Vim pra cá Falei esse zigue-zague Porque eu enrolei o Caminhão demais Pra mostrar o esporte É... Tive café da manhã Café da manhã padrão Tapioquinha com ovo de galinha caipira Calma É... O almoço padrão também Tive o almoço Vai pessoal Tem até uma Academia aqui Almocei Não faltou nada aqui Tá de parabéns o pessoal Bem recebido Bem recebido E aqui a gente está saindo Era pra mim ter vindo Aqui, ó Nessa estrada que eu estou saindo Só que eu já vim pela saída da comunidade Aí é que eu não conheço não Pessoal, gente boa mesmo Parabéns Bem recebido, né Vamos ver aqui Agora Gravar isso aqui até nós sair da comunidade É... Tomei um banho, né Tomei um banho A senhora encheu minha garrafa de água Água trincando, né Geladinha Mas dá pra chegar de boa Até agora eu estou sem dar notícia O patrão, a família, né Porque não tem Não pega a área de celular E não existe internet Por enquanto Aqui tem um orelhão aqui Mas é... Muito difícil pegar, né Vou colocar aqui a foto do... Do trator Que a gente conseguiu tirar, né Viu um rapaz da fazenda Aí tirou Graças a Deus que ele veio, né Porque Morro que não deu certo E aí eu não poderia sair com essas bases daqui, né Se avisar o patrão Graças a Deus Não foi como... O previsto, né Que era o previsto Eu chegar aqui ontem Descarregar hoje cedo E... Seguir pra... Ouro suíto Descarregar A tarde, né Quando eu descarregasse a tarde Eu carregava amanhã É... Segurando não é celular Aí pessoal Ontem à noite Rapaz Ontem à noite Eu passei aqui, ó Estão fazendo uma estrada aqui Eu passei aqui Já tem que sair Só que aí eu fiquei com medo de entrar aqui, né Nessa comunidade Eu não sabia se era aqui Fiquei com medo de entrar e não ter saído Então eu subi direto aí, ó Subi pra cá, ó Como era já 10 horas da noite Não tinha a quem perguntar, né Subi direto Aí fui até outra saída Na outra saída Eu achei uma casinha Aí eu parei e perguntei A rapaz disse que era comunidade Então aí eu fui dormir Aí eu isso de manhã Saí Beleza? Subi aqui é só pra dizer que deu tudo certo E que agora eu tô subindo ali Por isso aí Valeu, pessoal Tudo de bom aí Se der certo eu filmo mais um pouco aí Em continuação Valeu Até mais Vamos lá de novo Aí pessoal Ontem eu cheguei aqui, ó Nesse Era pra me ter vindo pra cá, né Aí eu ainda subi ali, ó Subi direto lá Fiz a curva Não era aqui Aí a mulher não soube me falar Se era o próximo comunidade, né Aí Eu desci sem saber A casinha de palha que eu falei Fica ali, ó Eu subi aqui, ó Só que depois eu voltei Só que tem uma poaca Poeira Vou acertar vocês aí Pra baixar o vidro aqui Ó A mulher é grande Ó Vinte por hora Ok Vagazinho Mas Chegar na trança errada Quero mostrar pra vocês também Chegando lá, beleza? À noite você não vê isso, né? Olha o buraco Vou ir Vamos lá. Desci isso aqui, imaginei que essa descida era tão grande, né? Não sei se vai patinar, mas bora. Ó o rastro aí, ó. Vou botar a marcha, aí me atrapalhei. Vou botar devagarzinho e botar a primeira, né? Apertei, fui no botão de ligar o celular e o celular apagou. A primeira, a suspensão do cavalo tá levantada, né? Então o peso tá só na tração. É... Vou sem acelerar muito. Tô com medo ainda de não subir. Tô tão pesado, né? Ó a hora, meu filho. Isso vai dar certo. Tô com medo ainda de não subir. Estou com 12 bases, né? 12 bases 4 bases 12 portes Estão só aqui na dianteira, então Eu levantei a suspensão da carreta Lá atrás ficou só um porte Bora lá, continuar Poeira Para lá, pessoal Para finalizar o vídeo, né? Chegando aqui na trança errada Não sei se vai dar para ver Passando uma carreta ali, ó Aí, pessoal Ali atrás eu vinha Devagarzinho e tudo Passou uns 3 veiadas Ainda ficou assim Foi na pista, eu tentei Puxar o zoom, né? Não deu certo, não Mostrar a vocês Então, a sugestão aqui O pessoal tem que colocar uma placa aqui próximo da pista, né? É, falando a comunidade tal Fica mais Menos difícil, né? De acertar Tinha outra saída ali Mas na frente, né? Só que Eu entrei aqui Então Vou sair aqui Não sei se a carreta passa lá Aí, ontem eu cheguei aqui Fiquei na dúvida Se ia para frente Ou não Aí, eu entrei aqui Só na Só o coração mandando, né? Aí, aqui, ó A direita continua A trança errada aí Eu falei que era 150 Não sei se é 100km Que é asfalto O resto é a estrada de chão Aí O rapaz lá falou que era Povoado Sobrado, né? Mas eu ouvi o pessoal falando aí, ó Estiva Cabeceira 25km O pessoal falando assim, né? E bem que é uma plaquinha Se eu soubesse que Esse nome Olha, ele vai para a colônia do Gugué Estrada de chão Deve ter bastante fazenda Se eu Eu tivesse falado Que existiria o nome Estiva, né? A trança errada Aqui dá uns 80 e 3km Até 80 83 Até o trevo lá, né? A direita Sebastião Leal E a esquerda Ouro Soí Tudo plano Beleza, pessoal? Vou encerrar o vídeo aqui E aí Foi nossa aventura Vou postar, né? Vocês verem o que a gente fez Valeu! Tchau, tchau, tchau